Olá, interrompemos a programação para acompanharmos diretamente do Palácio do Planalto em Brasília, a cerimônia em comemoração aos 70 anos do Dia da Vitória e a imposição da Medalha da Vitória. O evento marca os 70 anos do fim da Segunda Guerra. Vamos acompanhar. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General de Exército José Elito Carvalho Siqueira, do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Barcelar Leal Ferreira, do Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, Capitão de Mar e Guerra Roberto Paulo Timponi, da Marinha do Brasil, Tenente-Coronel Nestor da Silva, do Exército Brasileiro, Major João Rodrigues Filho, da Força Aérea Brasileira, e Segundo-Tenente Melquisedeque Afonso de Carvalho, da Marinha do Brasil. Nós estamos acompanhando a cerimônia em comemoração ao Dia da Vitória e em posição da Medalha da Vitória. A senhora Presidenta da República e aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. A senhora Presidenta da pizza A senhora Presidente da Put могли ser preso. A senhora Presidente da Baptizada A senhora Presidente da Tirira Leal Ferreira A senhora Presidente da Companante A senhora Presidente da Perga a Senhora Presidente da Pocaса A senhora Presidente da Saomsioreté O que é isso? 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 O que é isso?